Hoje então, irmãos, a igreja interrompe o ciclo das leituras normais e celebra essa festa da transfiguração do Senhor. Maravilhosa, importantíssima, foi para os discípulos, Pedro, Tiago e João, esses três que teriam uma missão muito importante na igreja, Pedro, primeiro Papa, Tiago, primeiro apóstolo a ser martirizado, primeiro bispo de Jerusalém, e João era o discípulo, o apóstolo mais jovem, que viveu o último a morrer, até mais ou menos o ano 100. Não dá para a gente entender a transfiguração sem o Antigo Testamento. E não dá para a gente entender também direito a transfiguração sem compreender uma festa judaica chamada Festa das Tendas, ou Festa das Cabanas. É a terceira festa de peregrinação que os judeus têm. Isso foi prescrito lá no Deuteronômio. Todos os anos eles deviam ir a Jerusalém. De onde morassem? Por ocasião da Páscoa, do Pentecostes e da Festa das Tendas. Era a festa por excelência. A festa era essa das tendas. Onde eles recordavam o tempo que eles passaram no deserto, depois de sair do Egito para entrar na Terra Prometida. O tempo em que Deus providenciou a vida no deserto, onde só existe morte, areia, calor e nada. Pedra. Por isso que é uma festa maravilhosa, em que cada judeu tem que fazer, todos os anos, uma cabaninha no quintal da sua casa. E eles, sete dias, dura a festa. Sete dias de alegria. Alegria porque essa festa vem depois da festa do Yom Kippur, a festa do perdão. Depois, Yom Kippur, dia do perdão, que é o final de dez dias de penitência. A espécie da quaresma deles. A festa do ano novo. Rosh Hashanah. A cabeça do ano. Tá bom. Então, é por isso que se vocês leem na Bíblia, esse trecho de Mateus, ele começa de fato, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Seis dias depois do quê? Da festa do Yom Kippur, onde começava a festa das tendas. E todo judeu tem que fazer uma cabana e pelo menos uma refeição do dia fazer dentro da cabana. E essa cabana tem uma particularidade. O teto dela tem que ser de palmeira, folhas, folhagem. E tem que aparecer as estrelas à noite. Os judeus deixam a comodidade da sua casa, sua caminha gostosa, deixam os eletrodomésticos, o celular, e passam, e lembram o tempo da precariedade no deserto. onde Deus providenciou para eles a água, o maná, aquele alimento misterioso, e a luz. Porque uma nuvem os protegia durante o dia do calor do sol. E à noite essa nuvem era luminosa, clareava e mostrava o caminho para eles. Para lembrar que Deus providenciou a água, eles descem, os sacerdotes, descem até a piscina de Siloé, e enchem de água umas talhas, e fazem uma procissão, cantando, exultando de alegria, e derramam a água na esplanada do templo. Para dizer, Deus no deserto providenciou a água para nós. E tem um dos ritos também de noite, os sacerdotes faziam, para lembrar a nuvem luminosa que os acompanhou no deserto, eles faziam quatro fogueiras enormes na esplanada do templo. Essas fogueiras iluminavam a cidade inteira de Jerusalém. Aí a gente entende, no capítulo 7 de João, Jesus fala, no último dia da festa, era essa a festa das tendas, ele fala, quem tem sede, venha a mim e beba, e do seio de quem crê em mim, jorrarão rios de água viva. Jesus é a fonte da água, é a fonte da vida. E no capítulo 8, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, aquela nuvem luminosa, era a imagem de Cristo. Porque, não só eles fazem essa tenda, lembrando, que eles no deserto moraram em tendas, mas que Deus armou a sua tenda no meio do povo. Era uma das ordens que Moisés recebeu, fazer a tenda da reunião, essa tenda improvisada no deserto, de repente uma nuvem descia, era a glória do Senhor, e enchia a tenda inteira. Quando São João, no prólogo, ele fala, o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Esse verbo, habitar, literalmente, significa, fez a sua tenda. E esse entre nós, tem uma tradução melhor, do que entre nós. em nós. Entre nós, é fora. Entre nós, em nós, é dentro. O verbo, Jesus, a palavra, criadora, se fez carne, e armou a sua tenda, em nós. Dentro de você. Já pensaram? Então, irmãos, aqui vamos ver. Eu espero que hoje, essa igreja, essa capela, dedicada a Santa Teresinha, essa santa maravilhosa, que experimentou, a Cristo, na sua vida, por isso, manifestou a santidade. Quando ela entrou no Carmelo, Deus tirou dela, toda a consolação. Não sentia nada. Continuou rezando, continuou indo na missa, continuou cumprindo a sua obrigação, ela tinha certeza, não sinto nada, mas sei que Deus me ama, e está comigo. Isso é a fé. Tem gente, que pensa que a fé, é um sentimento. Quando eu não sinto nada, Deus não está mais comigo. Digo, então, por que eu vou rezar? Para que eu vou na missa? Eu não sinto nada. Mas, quem disse que a fé, é um fervorzinho? A fé, é uma certeza, que o Espírito Santo dá, dentro de nós, de que Deus nos ama. Aconteça o que acontecer. Jesus leva Pedro, Tiago e João, para o alto da montanha. Também no Antigo Testamento, Deus escolheu no deserto, o Monte Sinai, para ali, manifestar a sua glória, sobre Moisés. Quando Moisés sobe o monte, para receber as tábuas da lei, o contato com Deus, fez com que ele descesse da montanha, e o seu rosto estava luminoso. Jesus, só que tem uma diferença, entre a luz, que resplandece, no rosto de Moisés, e a luz, seu rosto, brilhou como o sol, e as suas roupas, ficaram brancas como a luz. Sabe qual a diferença? Que a luz, que resplandeceu, no rosto de Moisés, era reflexo, da luz divina. A luz, que brilha, no rosto de Cristo, e no seu corpo, nas suas roupas, vem de dentro. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Luz da luz. Como dizia um credo, nisseno constantinopolitano, luz da luz. Fonte de luz. Deus é luz, irmãos. Porque Deus é amor. E o amor brilha, o amor se comunica, o amor resplandece. Os apóstolos, precisam, dessa experiência, como você e eu, precisamos, dessa experiência. Sabe por que, Jesus se transfigurou, diante deles? Porque eles estavam, morrendo de medo. porque Jesus tinha dito, já várias vezes, que ele ia para Jerusalém, ia ser rejeitado, ia sofrer muito, ia ser morto, e ao terceiro dia, ia ressuscitar. E os apóstolos, não gostaram, daquela história, de sofrer, de morrer, ressuscitar, o terceiro dia, não tinham, nem ideia, de que bicho era esse. Mas, de sofrer, e de morrer, eles, tinham experiência, e tinham medo. Então, para afastar, do coração, dos apóstolos, o escândalo da cruz, Cristo, mostrou para eles, quem ele era. Eu não sei, o que me espera. Eu sei, que da vida, eu posso esperar, seguramente, três coisas. Não sei, o que vocês esperam da vida. Eu tenho certeza, que três coisas, eu vou experimentar. Se eu continuar vivo, a velhice, já estou velho. Já tenho, o cartãozinho, de idoso, para estacionar, no supermercado. A velhice, a doença, e a morte. Seguro, tranquilo. Cada um de nós aqui, vai experimentar isso. E eu tenho que estar preparado. Eu tenho que experimentar, a ressurreição de Cristo, para não ter medo, da velhice, da doença, e da morte. Foi isso que Cristo fez com eles. Abriu a cortina, por um instante, aquela glória, que estava, escondida, porque quando Jesus, se encarnou, se encarnou, para valer. De uma família pobre, tanto que foi rejeitado, em Belém, na cidade de Davi, não havia lugar, para o Messias. Puseram, o bercinho dele, foi um, um coxo, um coxo. em Nazaré, na sua cidade, onde ele cresceu, era tão comum, Jesus, tinha jogado bola, com o pessoal, tinha ido para a escola, com o pessoal, foi rejeitado. Quem que esse cara, pensa que ele é? E na cruz, em Jerusalém, foi rejeitado também. Sempre rejeitado. Esse que escondeu, a sua glória, para não assustar ninguém. Mas aqui, ele abre a cortina, olhem quem sou eu. Contemplem a vida, contemplem a ressurreição, contemplem o céu. A transfiguração, é um aperitivo, do céu, do paraíso. O que é o paraíso? Estar diante de Deus. Participar dessa herança, contemplar o amor de Deus, que é eterno, e que vence a morte. Por isso, irmãos, nós temos necessidade disso. Que bom que vocês estejam aqui, que eu esteja aqui, que o diácono esteja aqui, o seminarista. Hoje a igreja está rezando também, pelos padres, pelos diáconos, pelos bispos. Porque o mês de agosto, é o mês vocacional, e temos que rezar, pedir a Deus. Eu fico muito feliz, de ver vocês, com crianças pequenas. Porque, os padres, nascem, quem oferece a Deus, a matéria prima, são vocês, casais. Não tenham medo. não tenham medo. Portugal, onde o Papa está fazendo a jornada mundial, está encerrando agora, nesse domingo, o padre Ricardo, é um padre da nossa diocese aqui, que está fazendo uma experiência, missionária lá. Ele cuida de três cidadezinhas pequenas. Ele falou que em um ano, ele fez um batizado, e sessenta e tantos funerais. Esse é o retrato da Europa. A Europa, daqui a poucos anos, será muçulmana. A Europa cristã, a Europa que gerou tantos santos, será um país muçulmano. porque os cristãos, não querem ter filhos. Os cristãos, não são os cristãos, os cristãos, aceitam os filhos, que Deus lhes confia. É porque falta cristianismo, falta fé, falta obediência a Deus, falta sabedoria, porque um país, que não tem filhos, está destinado, a morte, a terminar. Me lembro na Itália, em Veneza, passei um Natal ali, e as pessoas diziam, padre, estão fechando todas as escolas primárias, as únicas crianças que têm, são filhos de pessoas da igreja, ou da comunhão e libertação, que é um movimento, ou das comunidades neocatecumenais, que obedecem a Deus, e têm os filhos. É muito maior, a mortalidade, do que a natalidade. E depois, por isso que agora, tem uma primeira ministra, que é fabulosa na Itália, está dando um subsídio, para quem tiver o terceiro filho. Porque, estão preocupadíssimos, daqui uns anos, não vai ter dinheiro, para pagar as pensões. você desequilibra a economia, você arrasa com um país, se não tem sangue novo, para trabalhar, e para manter a vida. Está bom irmãos, coragem, temos uma missão, temos uma missão, você tem uma missão, eu tenho uma missão, cada um, onde Deus o colocou. E precisamos hoje, fazer essa experiência. Pois bem, Pedro, diante daquele espetáculo, vendo Moisés e Elias, conversando com Jesus, e Jesus, a glória, a divindade de Cristo, ele fala, Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias. E... é bom, contemplar a vida, é bom estar em comunhão com Deus, é bom, experimentar, que tem algo que não passa. O Papa falou aos jovens, de tudo que passa, de tudo que é fugaz e passageiro, tem uma coisa que não passa, o amor de Cristo por nós. é eterno, é fiel, é maravilhoso, um amor que nos, que nos compreende, que é compassivo, que é fiel, que não nos abandona, nunca, nem quando a gente, pisa na bola, quando você peca, se afasta, se revolta, Deus não tira os olhos de você, não te abandona, continua te amando, e te esperando. Então, irmãos, ele, ele quer ficar ali, né? Mas, enquanto ele está falando, uma nuvem luminosa, os cobriu com sua sombra. Lembra do êxodo, a nuvem luminosa, está aqui, o Espírito Santo, desce sobre eles, a presença de Deus, a glória de Deus, e do meio da nuvem, eles escutam uma voz, a voz do Pai, aqui aparece a Santíssima Trindade, a voz do Pai, o Filho que está ali, e o Espírito Santo, na nuvem luminosa. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus, todo o meu agrado, escutai-o, essa palavrinha, é fundamental. Em hebraico, o mesmo verbo, escutar, é o mesmo verbo, de obedecer. Quando é que alguém escuta? Quando obedece. O Pai está falando, para os apóstolos, este é o meu Filho, desaparece Moisés e Elias, e aparece sozinho Jesus, para dizer, agora, a manifestação, plena, e definitiva, minha, para os homens, é o meu Filho amado. Esse que vai para a cruz, esse que vai enfrentar a morte, é o meu Filho amado. Escutai-o, obedecei-o, você quer ter a vida, a vida eterna, escute a Cristo. Você quer ter a certeza, de poder enfrentar, as tuas dificuldades, enfrentar a velhice, com classe, com alegria, não com medo. Eu fico impressionado, de ver irmãos, hoje, quantas pessoas, não aceitam de envelhecer, e começam a fazer aquelas plásticas, e ficar horrorosa, porque, é um negócio forçado, fica, parece plastificado, horrível. Que bom, irmãos, poder enrugar, poder envelhecer, porque não me espera a morte, me espera a vida. Tenha essa vida dentro de você, de graça. Essa Eucaristia, que daqui a pouco vamos receber, diz Santo Inácio, de Antioquia, é o antídoto, contra a morte, é o remédio, da imortalidade, isso que os homens, tem gente rica, se congelando, esperando, alguma coisa, o elixir, da vida eterna, não é? Irmãos, nós já temos, e você não tem que pagar nada, Ele pagou, para que você tenha a vida eterna. Qual é o sinal, que você tenha a vida eterna? Se você, não se escandaliza da cruz, se você, pode carregar, a sua cruz, na certeza, de que Deus está te amando, ali, na cruz, esse é o sinal, da vida eterna, o sinal, da vida eterna, é esse espetáculo, que nós vimos, em Lisboa, um milhão, e quinhentos, mil, jovens, reunidos, ontem à noite, em silêncio, ajoelhados, adorando, a Cristo, na Eucaristia, um espetáculo, não sei se alguém, viu, mas se é só entrar, o site do Vaticano, tem, essas passagens todas, irmãos, isso é um milagre, jovens, de cento e tantos, plena alegria, dançando, rezando, visitando lugares, e, quem que faz, um milagre desse? só Cristo, então, irmãos, alegremos-nos, diante dessa manifestação, os discípulos ficam, com medo, assustados, Jesus se aproxima, toca neles, e disse, levantai-vos, e não tenhais medo, não tenhais medo, irmãos, que felicidade, que alegria, poder se levantar, ressuscitar, e não ter medo, não ter medo do casamento, não ter medo de viver o casamento, no Senhor, de abrir-se a vida, não ter medo de educar os filhos na fé, não ter medo do futuro, não ter medo de nada, o único medo, que um cristão deve ter na vida, espero que Deus me dê sempre, medo disso, de me afastar do Senhor, de me afastar da oração, de me afastar da igreja, disso eu tenho medo, porque ninguém está confirmado em graça, hoje eu estou aqui, bem, graças a Deus, mas amanhã, posso entrar numa crise, e chutar o balde, e mandar tudo para o inferno, e viver como um pagão, como muita gente, por isso, irmãos, Jesus levou a uma montanha, de São Lucas, para rezar, quando você reza, tua vida, se transfigura, quando você escuta, a Cristo, e obedece a Cristo, tua vida, se enche de luz, e aquilo que nós cantamos, as montanhas, se derretem, como cera, ante a face, do Senhor, de toda a terra, sabe o que é essa montanha, é aquele problema, que você tem na tua vida, que você não sabe, como superar, você não sabe, é uma montanha, que te amedronta, tem que cuidar, do teu sogro, e da tua sogra, doentes, com Alzheimer, e você, o que eu faço, é uma montanha, aquele filho, que não estava programado, e você teve, aquele trabalho instável, aquele exame, que você foi fazer, de rotina, e de repente, deu um tumorzinho ali, e você não sabe, que essa é a montanha, as montanhas, se derretem, como cera, ante a face, do Senhor, de toda a terra, se você, reza, direito, se você, fala com Deus, escuta a Deus, louva a Deus, na tua vida, eu te garanto, as montanhas, os problemas, se derretem, como cera, faz a experiência, porque a fé, não é uma teoria, é uma experiência, reza, coloca, teus medos, diante de Deus, coloca, tuas necessidades, coloca, tuas carências, diante de Deus, espera, e você vai ver, que de repente, talvez, os problemas, continuem os mesmos, mas você, está diferente, está mudado, está transfigurado, e essa é a vitória, irmãos, por isso, bendigamos a Deus, louvemos o Senhor, que nos ama muito, que nos trouxe aqui, e nos prepara, para uma missão, uma missão, nessa sociedade, que se afastou de Deus, se afastou do Evangelho, e por isso, sofre, e por isso, não encontra a resposta, as respostas profundas, para os seus problemas, na vida, mas nós podemos, contemplar a Cristo, glorificado, e podemos encontrar nele, o sentido, a força, a esperança, e fortalecer a nossa fé. a 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